Salve rapaziada, tamo aqui no Bluto Adventure Time TD mais uma vez aqui pra vocês Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como pegar o Charlie C4, beleza? Que é este personagenzinho aqui ó, este aqui Mas antes ó, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve pra receber os próximos vídeos de Bluto Adventure Time E de outros vídeos que eu faço aqui também, ó, eu recomendo você dar uma olhada aí E também ativa o sininho pra toda vez que eu mandar um vídeo você receber uma notificação, beleza? O like é muito importante rapaziada pra eu saber que vocês estão curtindo os vídeos de Bluto Adventure Time Então é só você deixar o like aí embaixo que eu vou estar trazendo mais aí pra vocês Bom, vamos lá então, pra você desbloquear ele você precisa estar aqui nessa fase aqui ó, pântano assombrado, vamos lá E ele fica aqui, e é o seguinte rapaziada, você consegue pegar ele no bronze na verdade, né? Dá pra você pegar ele no bronze, então se você jogar ele nas fases mais fáceis você vai estar conseguindo ele Então é um vídeo ensinando como é que pega o Charlie C4, né? Óbvio, né? Porque eu vou jogar aqui as três fases Mas também vai estar ajudando a rapaziada que quer passar o nível ouro e o nível diamante, né mano? Então bora lá então, né? Vamos aqui no primeiro mapa Bom, eu creio que os seus personagens vão estar mais ou menos esses aqui, tá? Se você tiver a comandante cast, você coloca no lugar de alguém aí, talvez no lugar do Max Mas aí vai de você, a sua opinião aí, do que você acha que tá rendendo, do que não tá rendendo Ou o Jake também, se você quiser ir também no lugar do Max, ou enfim, você escolhe aí, né? Vou vir aqui na extremo e bora lá então, rapaziada Já era aí que eu ia começar falando sobre os poderes também, ó Cara, esses poderes aqui que eu tô é muito bom, tá? Eu recomendo você estar usando, caso você tenha, né? Se você não tiver, não tem problema, né? Nem é pra usar agora, caso você esteja passando por dificuldades mesmo E vamos lá, cara, aqui na fase sempre que a gente começa com o fim, né? Pra farmar Bota ele aqui E como eu falei, rapaziada, eu não vou usar aliados Eu já falei isso em outro vídeo Não vou estar utilizando aliados, no máximo um bimo Mas se você tiver um gamo de um limão rope É, um terror tecnológico, um doutor macaco Pode usar, beleza? Ou Han Sabedir também Mas eu não vou estar usando pra mostrar que eu não preciso Porque minha conta é muito forte, né mano? Então vocês estão montando o mesmo nível que eu Então pra gente ficar um pouco parelha, eu vou estar usando só um bimo, beleza? Mas se você tiver, não tem problema você usar Inclusive, usa aí se você tiver Muito bem, vamos iniciar aqui com o fim Ahn, dá pra colocar aqui uma chujubinha aqui também Por que não? E bota um max aqui também, aqui do ladinho E eles vão estar aqui farmando, beleza? Mesmo esquema de farm E aí depois, quando você pegar 3 mil Você coloca um super macaco aqui, ó Bem aqui assim E ele já vai estar meio que carregando a partida pra você, né mano? É bem de boa Você pode fazer isso em qualquer dificuldade, né rapaziada? Tanto nada de bronze, de prata, de ouro, de diamante Você pode estar fazendo um bimo também Mas eu não vou fazer porque eu creio que não precisa O super macaco já vai estar acabando com tudo mesmo, né? Porque a fase... É a fase de ouro, né? Então a ouro não vai até 75 Mas caso fosse a de 75 Eu recomendaria você fazer um bimo aí Bom, vamos lá Estava aqui com 3 mil agora, beleza? Bota aqui um super macaco Se você tiver o item dele de botar na água Você bota ele mais ou menos aqui, ó Ou aqui também, você escolhe Mas se você não tiver, não tem problema, cara Bota ele aqui bem no comecinho, então Bom, aí você vai dar o Aure Rock pra ele, né? Tranquilo demais Vou estar colocando aqui agora Agora você vai estar formando Pra depois pegar as skills de dano com ele, beleza? Bom, vamos lá, rapaziada Já juntei aqui uma grana boa Bota aqui, olha Os Lazy Aure de Plasma Macarena desarmador, velocidade, hiper alcance Volcidade de novo E já estamos bem fortinho Vai começar a vir os Moabes Vai ser bem de boa Lembrando, rapaziada Se você tiver algum problema de ganhar ouro Você usa esse item aqui, ó A joia do bimo ou a coroinha Sempre bom estar ressaltando aqui pra vocês, né, mano? Bom, eu creio que agora é interessante A gente estar colocando aqui os outros personagens Vou botar aqui a precisa de fogo A açaí Vou botar a açaí mais ou menos aqui, ó Que é melhor Bota a Jujubinha aqui, pode ser E aqui a Marceline Beleza, agora é só segurar aí o game Deixa eu posicionar aqui a Marceline certinho Beleza, agora eles vão estar dando dano em todo mundo E depois que a gente tiver o buff dos 12k A gente coloca aqui no nosso super macaco, né? Aí se sobrar alguma grana A gente bufa os outros personagens Mano, eles não deixam nem os Booms respirar, se liga Vai sair um Moab e vai morrer direto ali, ó Já era Mano, tá muito forte, véi E como eu disse, rapaziada Se você tiver alguns aliados aí bons Como o Gama, o Gino, o Limon Hopes Esses aí que é tudo que eu falei antes Você pode usar, beleza? Eles são muito bons Eu também recomendo que você tá usando se você tiver Como eu não sei se você tem ou não Então eu não vou estar usando, beleza? Mas igual eu falei Se você tiver pode usar, não tem problema Vou estar aqui com 15k Vou bufar aqui o Avatar do Sol E agora, rapaziada A gente vai juntar uma grana E com a grana que a gente tiver A gente vai bufar aqui os personagens, beleza? Recomendo você tá bufando Ou a Sai ou a Precisa de Fogo primeiro Porque elas são um ótimo DPS Vou bufar aqui a Sai, então E vou bufar aqui um pouquinho A Precisa de Fogo, né? Por que não? Vou botar aqui com uma espada de fogo Mas o dano importante mesmo É o do super macaco, né, mano? Priorizem o dano dele E vamos lá, mano Tô na rodada 58 Já vai acabar tranquilamente isso daqui Foi bem de boa Não precisei fazer muita coisa Nem usei poder Nem usei aliado, né? Tá bem de boa Ó, o vermelho mal chega, ó Eles já aparecem, já saem Então com o verde e preto Não vai ter diferença, né, mano? Não vai ter diferença, cara Foi tudo errado agora Aí, ó, vamos ver agora, ó É, teve até que uma dificuldadezinha Mas de resto foi bem de boa, né, mano? É isso aí, rapaziada Mesmo sem aliado Mesmo sem usar poder Eu ganhei aí Agora vamos para a nossa segunda Que eu creio que seja a mais fácil De como pegar o Tior de C4, né? Lembrando Você pode pegar ele aqui na normal mesmo Não tá, não tem problema Mas eu vou até ensinando vocês Nas fases mais difíceis, né, mano? Vamos aqui no extremo também Eu poderia até ir no estourável, né? Porque é bem fácil Só que aí vai ser muito tempo, né, mano? Aí não vale a pena Vou tentar fazer o vídeo mais curto possível, né, rapaziada? Pra não ficar tão chato, né? Um vídeo tão longo E vamos lá, cara Aqui é o seguinte O mesmo sistema que eu falei no vídeo passado De como pegar a Comandante C4 Caso você não tenha visto Vou deixar aí também Que não vale a pena você colocar ele aqui, ó No começo Nem nessa parte aqui Porque tem muita parede, né? Onde você tem que colocar os personagens É aqui, ó Nesse meio aqui Porque é onde, tipo Tem menos coisa pra atrapalhar, né? Então, vamos lá, cara Eu vou botar aqui, então O fim aqui no comecinho Vou botar a Jujubinha também E vou botar o Max aqui Beleza? Agora é só esperar O mesmo esquema de novo Se você quiser usar o poder do Da joia do Billy Pode usar Se você quiser fazer um BIM Pode fazer Mas eu vou priorizar aqui O meu super macaco Porque, né A grana já tô pegando muito Até com os itens que eu tenho Então eu acho que vocês não vão ter O mesmo item que eu tenho, né, mano? Então por isso que, né Vai ser difícil pra vocês O que eles sabem vocês têm, né, mano? Dá uma olhada aí Inclusive eu fiz um vídeo De melhores itens também Vou deixar aí também Fiz de melhores itens Melhores poderes Melhores jogos Melhores personagens Melhores aliás Fiz de tudo, mano Fiz de tudo aí Então vê todos aí Vou deixar a playlist também Eu creio que vai te ajudar Bastante aí A ficar bem no jogo, né, mano? Vamos lá Já tô aqui com 3 mil, né? Bem mais do que 3 mil Na verdade, 4 mil e 800 Vou botar aqui o super macaco E é o seguinte, rapaziada Como ele pega muita área O que você vai fazer? Você vai priorizar Ele ficar com o alcance aqui Até aqui, beleza? Se o seu super macaco Não tiver todo esse alcance aqui Que o meu tem Não tem problema, cara Prioriza primeiro aqui, ó Essa parte aqui tem que tá certinha Por exemplo, aqui, ó O meu seria aqui, entendeu? Pra ele ficar bem no risquinho aqui Ele tem que ficar bem no risquinho, entendeu? O seu talvez fique por aqui Mais ou menos Enfim, você vai ver aí Priorize isso, beleza? Então bota ele bem certinho aqui Vou botar o meu mais ou menos aqui, ó Não tem problema Porque o meu já tem muito alcance, né? E vamos seguir o game aí, né, mano? Vou botar aqui o Auré-Rog Pra depois E depois vou bufar aqui Com os buff de dano, né, mano? Olho laser, olho de plana Vocês aí, mano Depois vocês fazem isso E vai ser bem de boa, mano Rodada 30 aqui já, rapaziada Vou botar aqui o olho de plasma O caso de armador E daqui algumas rodadas Vai vir os moaps, né? Mas vai ser bem de boa, né? Porque os macacos já tá fortinho Se você não tá conseguindo Colocar os buffs nele, rapaziada Por causa de dinheiro Vocês tem que usar esses sites aqui, beleza? Ou usar os bimons também Se você tiver, né? Mas se você não tiver nenhum desses Você, né, acaba usando os poderes Também tem outros que dão dinheiro Por exemplo, o doutor macaco Se você tiver ele Você bota bem aqui no começo Onde tá vindo os blooms Ele vai tá te gerando mais dinheiro aí também, né, mano? E o Hanseb Deer Se você tiver, você bota ele mais ou menos aqui, ó Porque ele meio que suga a alma dos moabes De blooms também, né? Mas o mais importante é para os moabes mesmo Porque ele meio que enfraquece eles Então o super macaco, tipo Acaba dando muito mais tempo Porque os blooms tá enfraquecidos, né, mano? Então é muito bom também o Hanseb Deer Os gambos também é interessante Você tá botando, por exemplo, aqui ou aqui Eles atrapalham bastante os blooms E o limão rope Pra bufar o seu super macaco Então caso você tenha Você bufa o seu super macaco aí Vamos lá, rodada 39 já Vou tá bufando aqui de novo aqui o nosso super macaco Só falta o Avatar do Sol Bem de boinha Vamos lá, agora vai começar a vir os moabes Muito bem, então Vou tá colocando aqui os outros personagens agora Vou botar, preciso de fogo aqui A saia pode ser aqui no começo Por que não? Aqui a chujubinha Vem aqui assim mais ou menos Inclusive tinha a cena e o rejelado na outra Eu nem usei, né, mano? Vou botar aqui agora eles Até esqueci que eu tinha botado eles, né, mano? Mas tá de boa Bota aqui então tudo Posiciona a Marceline E agora é só esperar a festa, né, mano? Pra ser sincero, você nem precisa do buff do Avatar do Sol Se você quiser, você bufa os outros com esse dinheiro aqui Que você não vai gastar nele Que é 12k Vai dar o mesmo efeito, né, mano? Ou você bufa o super macaco com muita grana E que vai dar muito dano Ou você bufa vários personagens Que vai dar um dano a mais também, né, mano? Você decide aí E lembrando, rapaziada Se você não tiver o super macaco Todo o dinheiro que você tá gastando nele Você gasta nos outros personagens, tá ligado? Eu também vou fazer um vídeo aí Ensinando como é que pega o super macaco Então fica de olho aí no canal Mas, cara É bem de boa pegar ele E se você não tiver ele Você meio que bufa totalmente a Pesas de Fogo Bufa totalmente a Sai A Senna pode bufa também Enfim, bufa os seus maiores DPS aí Que vai dar basicamente o mesmo dano, né, mano? Vai tá bem de boa aí Ó, vamos ver como que o balão vermelho se sai, mano Vamos ver, ó Primeira Marcezine congela ele um pouco Vai tomar um pouco de dano E aqui ele já era, né? Exatamente Vamos lá, rodada 57 Vou dar aqui o buff no super macaco Tô com 3 mil ainda Vou bufa aqui agora a Pesas de Fogo, né? Por que não? Deixa ela bufada agora Dá aqui o maior buff que eu consigo E daqui a pouco vai ser rodada 60 E vai ser bem de boa, né, mano? Deixa eu botar aqui esse lança-chamos aqui Por que não, né? Bota aqui, é isso E, cara, agora é só esperar e ganhar, né, mano? Não tem mais o que fazer, não Inclusive, vou até posicionar a Marcezine aqui assim, mais ou menos Porque senão ela vai demorar mais, né? Ela vai fazer demorar mais a fase E ela congela os bons, né, de cristal Vamos lá, hora 59 Eu creio que vai ser bem de boa, né, mano? Acho que nem tem Moab na 59 É, agora é 60 E vamos lá, mano Hora da verdade aí do balão preto e verde Vamos ver De primeira não vai tomar dano nenhum, né? Porque lá não tem nem personagem Mas quando chegar ali Meu filho acabou pra ele, mano Vamos ver aí agora Vou ficar até em silêncio, vamos ver Minha nossa senhora, véi Beleza, conseguimos aqui Passamos aqui a fase ouro E agora é hora do chefão Digamos assim, né, mano? Que eu acho que essa é a parte mais difícil Que vocês estão enfrentando Que é a última fase Vamos lá então, mano Vou aqui na extremo, beleza? Se vocês quiserem um vídeo de como passar na inestourável Eu vou tá ensinando Porque na inestourável é uma estratégia totalmente diferente, tá? Porque aí você vai tá precisando usar os aliados Os poderes, né? Aqui na extremo... Não, a extremo é bem de boa Pode passar com esses mesmos personagens aqui Não tem problema Então se vocês quiserem que eu ensine como pegue na inestourável Comenta aí que eu vou tá ensinando, beleza? Porque é meio que uma estratégia bem mais diferente, né, mano? Então aí você vai ter que ter os personagens bons mesmo Tipo, vários bimos Vários danos, né, mano? Acho que uns três Você tem que botar o Dr. Machado pra ganhar grana Enfim, é muita coisa, mano Então eu acho que é melhor fazer um outro vídeo, né, mano? Vamos lá, cara Primeiro é o seguinte, mano Você tem que saber onde é que vai ir o último Bloom O mais forte, né? Que vai ser o verde Ele vai vindo aqui, ó Nessa parte aqui Então é aqui onde você vai ter que priorizar o seu maior dano, né, mano? Vamos lá então, mano O que você vai fazer? Você vai começar com o Finn Mesma coisa, bem de boa Se você quiser usar o Jake também Nessa fase aqui, pode usar, tá? Bota a Precisa de Jujuba aqui E aqui eu vou botar o Max, beleza? E eles vão tá farmando aqui pra mim E quando formar, eu vou botar um personagem aqui Pra os quatro farmar, ó Vamos ver aí, ó Se você tiver com problema de ganhar grana Você usa esses itens aqui, tá? Os poderes aqui Como eu sempre digo Muito bem, ó Eu tô ganhando grana aqui, ó Não sei se eu vou ter pra fazer a Precisa de Fogo Mas se eu não tiver, eu uso a Jujuba Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu creio que vai chegar bem próximo Mas eu acho que eu não vou ter Aí eu vou ter que usar a Jujubinha Ou eu posso usar a Sai também, né, mano? A mesma coisa Na hora de a Sai, acho que dá até mais dano Vou botar aqui a Precisa de Fogo, então Tanto faz, né? A Sai ou a Precisa de Fogo, vocês sabem E agora eles vão ficar farmando aí Bem de boa, bem tranquilo E bom, vamos lá, mano Agora o que você vai ter que fazer Se você tiver o primo, você usa Mas menos o que você tenha Se você quiser, você pode focar em fazer o Super Macaco, beleza? Bom, eu vou tá fazendo aqui o Super Macaco Porque eu creio que grana não é um problema pra mim, tá? Mas se for pra você, você faz, beleza? Eles vão tá farmando aí de boa Quando eu pegar 3 mil, então eu vou botar o Super Macaco Tamo quase com 3 mil E como eu falei, rapaziada Eu não vou tá usando aliados aqui Mas se você tiver, pode usar Não tem problema, tá? Usa o Hansabedir Os outros que eu falei lá O Limon Rope, o Gumbud Pode usar aqui, não tem problema Então vamos lá, mano Como que aqui vai vir o Bloom mais forte O que você vai ter que fazer? Você vai botar o Super Macaco, né? Que é o seu maior dano Aqui pra ele pegar o Bloom mais forte, né, mano? Seu maior DPS Tem que tá onde vai vir o Bloom mais forte, né? Obviamente Bom, começou a passar uns Bloom ali, né? Vou tranquilo Vou botar aqui a Sai, então Pra ajudar aqui os dois E vou botar a Chujubinha também, né? Vamos reforçar lá o outro lado Porque aqui meio que os dois já vai carregar, né? Mais o Max Bota aqui a Senna também Que ela ajuda bastante Enfim, pega aí os personagens E reforça onde você acha que tá mais fraco, né? Por isso que eu falei, rapaziada É a Nestorável Se eu tivesse jogado Eu teria perdido Por causa do Bloom que escapou Mas a Nestorável é uma outra estratégia De como começar o jogo, tá? Não é igual eu fiz aqui agora É totalmente diferente, né, mano? Beleza A Marceline eu vou botar aqui Por que não, né? Porque ela baixa em todo mundo Esse é o bom dela Porque ela vai nos quatro lugares, né? Vou posicionar ela aqui, ó Deixar ela bem aqui E ela meio que persegue os Blues Então qualquer caminho que eles virem Ela vai tá batendo neles, ó Tipo agora E agora não tem muito segredo não, cara Farmar, bufar o sumo macaco A hora que eu conseguir isso aí Eu volto aí com vocês Bom, vou começar a vir os Moabs aí Já não tem uma grana legal Se você quiser você faz os itens seus lá, tá? Os poderes, né? Pra ganhar grana, pra ganhar mais, né? Mas eu não usei não, cara Nem fiz nenhum bimo também Porque não precisa Mas se você tiver pode fazer aí Bom, já dei aqui os buffs do super macaco Botei o rei gelado aqui E meio que agora é só gerenciar, né, mano? Ficar aqui bem de boa Eu creio que ali eles não vão precisar de mais nenhum buff, né? Eles normalmente... Nem nenhum buff aqui em ninguém Porque eu meio que eles já passam já Olha aí Talvez um pouco na saia, um pouco na cena Vou até botar a cena aqui, ó Mais aqui no meio, ó Pra botar nos dois caminhos O buff mesmo agora é na Marceline Na Precisa de Fogo E no super macaco, beleza? O resto ali eu creio que já passe tranquilamente Vou tá bufando aqui a minha Precisa de Fogo Beleza? Bota aqui, bota isso aqui também Aquele ali acho que não precisa tanto Pelo menos não por agora, mano Quando eu tiver mais grana eu acho que eu vou colocar sim A Marceline eu vou tá bufando aqui, ó Vou melhorar os especialistas aqui embaixo E enfim, esperar a rola da 60 aí E ganhar o nosso Charlie C4 aí O menino que tá aqui preso, coitadinho Se você quiser dar mais buffs aqui Pode dar, rapaziada Você aí que pegou mais grana que eu Por causa dos poderes Pode tá bufando eles Mas eu creio que não seja necessário, mano Mas eu vou dar aqui um pouquinho de buff aqui na Sire Porque ela é um ótimo DPS No caso, vem um boom muito forte Ela vai tá acabando com ele Ó, vamos ver com que ele se sai contra o vermelho, ó A Marceline vai tá congelando ele E já era É, nem vai precisar mesmo tanto dano da Sai Porque a gente já tem muito dano já, né, mano Nesse lado tá bem de boa, né, mano Tá com todos os personagens A maioria dos personagens tá aqui E eles estão acabando com todos os blooms Agora vamos ver como essa galerinha daqui se sai, né, mano Bom, vou dar o buff aqui na Marceline Mais buffs aqui Porque ela meio que ajuda todo mundo, né, mano Então é muito importante você tá bufando ela E vamos lá Rodada 58 Nem vai precisar dar o buff no Super Macargo Eu acredito eu Vou dar aqui o buff da... 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 Caralho, dá pra vocês de fogo Até fugiu o nome Ó, contra os vermelhos Já estão acabando logo com ele, ó Já era Inclusive eu tenho até os poderes pra usar, mano Mas não esquecia, né Vocês sabem, não Vamos lá Rodada 59 Inclusive, rapaz, eu dou uma boa estratégia É o seguinte, mano Como já passou aqui as duas Você pode tirar todos os personagens daqui, ó Pode vender, ó Vende todos Todos não, né, mano Mas a maioria pode ser, não tem problema Aí você pode botar aqui pra ajudar na última fase, ó Bota aqui a Sai, né Porque como já acabou as rodadas de lá Você pode focar em botar os personagens aqui, ó Que vai vir todo mundo agora, ó Vou bufar aqui a Sai o máximo que dá também Pra ter um DPS a mais E é isso Vamos pegar aqui o Charles C4 agora, ó Vai vir um de... Nossa, nem precisou fazer isso, né, mano Mas é caso você esteja precisando de dano aí, né, mano O cara mal chegou perto Já morreu aí, tranquilamente E é isso aí, rapaziada A gente desbloqueia o Charles C4 assim Ganha um poder aqui bom, né Que vai estar tirando demais aqui eu Obrigado E é assim que você pega o Charles C4, beleza? Se vocês quiserem que eu faça a diamante da fase mais difícil Pode comentar aí, beleza Que eu vou estar fazendo E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscreve pra receber os próximos vídeos E ativa o sininho pra toda vez que eu mandar um vídeo E você receber uma notificação E é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu!